E aí Batera, beleza? Como é que tá aí os teus treinos, os teus estudos? Tô aqui praticando hoje um rudimento chamado Paradiddle que você não conhece. O Paradiddle é direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Só que eu vou fazer ele no groove. Ele fica assim ó. Três, quatro, um, dois, três. Você com certeza já conhece. Só que eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou deslocar ele pro contratempo. Pra me deslocar ele, eu vou colocar um Paradiddle Diddle. Que é assim ó. Direita, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. Tanto o Paradiddle 1, que é esse aqui. Tanto o Paradiddle Diddle estão em semicolcheiras. Eu vou colocar aqui um clique, aí você vai sacar como fica a ideia. Ó. Eu vou fazer aqui na caixa, depois eu faço junto com o groove. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quando eu faço o Paradiddle Diddle, os assentos vão pro contratempo. Aí quando eu faço novamente, ele volta. Agora vamos fazer aqui junto com o groove, né. Vou colocar aqui um pouco mais rápido, porque fica melhor fazendo rápido. 90, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aqui é bem legal pra você que quer improvisar no groove, até mesmo pra fazer viradas. Vamos fazer aqui junto com o Play Along pra você sacar como fica a ideia na música. Play Along pra você sacar como fica a ideia na música. Play Along pra você sacar como fica a ideia na música. Play Along pra você sacar como fica a ideia na música. Play Along pra você sacar como fica a ideia na música.